Prepare-se para mergulhar no emocionante mundo do Agility, a prova de agilidade que faz os corações caninos acelerarem. Na área PET da Feira Brasil Mostra Brasil, você terá a oportunidade de presenciar apresentações desse esporte canino eletrizante. E não é só isso. Você também poderá obter informações valiosas sobre essa modalidade diretamente com a renomada escola Canis PB Team. O Agility é uma verdadeira sinfonia de destreza, velocidade e coordenação. Os obstáculos são superados com habilidade e agilidade impressionantes, transformando a competição em um espetáculo fascinante. Não perca essa oportunidade de conhecer de perto o Agility, presenciar as apresentações incríveis e se inspirar com o talento desses cães atletas. A área PET estará repleta de emoção e aprendizado. E você não pode ficar de fora. Deixe seu like e inscreva-se no canal agora. Mais informações sobre o Agility e a Feira, veja na descrição deste vídeo.